Olá! Vamos falar de quebrar o ciclo, de mudar o padrão, de ser uma pessoa diferente do que fizeram de você até hoje? Porque querendo ou não, a gente tem uma carga muito forte do que a gente traz, principalmente da infância. A infância é um momento fundamental, é um momento que a gente tá vulnerável, é um momento que a gente tá uma esponja absorvendo e aprendendo tudo de bom e de ruim, né? E a gente se forma e se constrói e se carrega pro resto da vida conforme aquela base que você foi criada. E tudo que aconteceu à tua volta, não tem como você desprezar e dizer que não te marcou, não te formou, não te construiu. Você é aquilo que você viveu. Só que não precisa continuar pra sempre aquelas coisas que não estão funcionando, aquelas coisas que não são legais pra você. Porque a gente vive experiências felizes, a gente vive experiências tristes, só que a gente tem uma tendência, muitas vezes, muito forte de deixar essas experiências tristes ou dolorosas ou que te ensinaram coisas erradas a seu próprio respeito, né? Porque a criança, ela pode ir aprendendo que ela não é importante, ela pode aprender que ela não é inteligente, ela pode aprender que um monte de coisa, por várias situações ou maldosas ou não, ou alguém falou alguma coisa com intenção maldosa, ou às vezes não, às vezes simplesmente circunstâncias que a criança vai observando e ela chega numa conclusão errada ao próprio respeito. E isso pode ser mudado. A gente pode, num dado momento da vida da gente, parar e falar, não, pera lá, não quero que isso continue mais, não. Eu vou mudar a minha cabeça, eu vou trabalhar, vou descobrir o que tem aqui dentro, lá nos cantinhos e vou entender isso, né? Como é que funciona? Que nem, por exemplo, uma criança que apanhou muito dos pais, ela pode ter uma tendência de levar pro resto da vida dela uma postura agressiva com as outras pessoas, de resolver as coisas no grito, no tapa, no trambolhão, no jeito de desajeitado, porque foi o padrão que ela aprendeu, né? Uma criança que não tinha comunicação, né? Os pais não se interessavam de saber dela, como é que ela tá, o que aconteceu, como é que foi na escola, o que aconteceu com o amiguinho, por que ela tá chateada. E os pais fazem isso ou porque estão ocupados demais, super trabalhando, ou porque não estão preparados pra entender, ou porque eles também não foram, né? Não viveram isso, não passaram por essa situação de acolhimento, de tentar entender. Aí ele também tá repetindo. E aí essa pessoa que viveu aí numa família distante emocionalmente, ela pode passar isso pra frente, ela pode continuar mantendo relacionamentos onde ela se mantém distante, né? Onde ela não para pra perceber de por que que ela é fria com as outras pessoas, por que que as pessoas às vezes reclamam dela, às vezes não reclamam, às vezes ela só se vê sozinha e não entende por quê. Então, dá pra você num dado momento parar e falar assim, eu vou fazer um esforço intencional de ser diferente. Eu não preciso, né? Eu posso criar a minha família legal, bacana, feliz, mesmo não tendo tido uma família legal, bacana, feliz. E quando eu falo família, pode ser sua família mesmo de filho, esposa, marido, ou pode ser sua família de amigos, pode ser sua família dentro do ambiente do trabalho, porque a gente vai repetindo essas famílias, né? Aquela primeira família que a gente teve, a gente vai repetindo em todos os ambientes que a gente vai vivendo ao longo da vida. E como é que acontece, né? Esses padrões. A gente aprende lá um padrão na infância, e ele vai sendo repetido ao longo da infância, ao longo da vida, por três caminhos, né? Três processos que são bem interessantes, que nem sempre é a repetição em si. Um é a manutenção, o outro é a evitação e o outro é a compensação. Vou falar um pouquinho de cada um pra você entender. A manutenção é quando a pessoa se auto-boicota sim, ela tem todo um sentimento de auto-derrota, e ela... pra manter aquele padrão disfuncional que ela aprendeu. Então, o que ela vai fazer? Ela vai prestar muita atenção a tudo que confirma aquela primeira ideia que ela teve. Como no exemplo que eu dei, aquela pessoa que teve uma ideia de ser rejeitada, de ser deixada de lado, de não ser importante. Essa pessoa, ela vai dar uma super atenção toda vez que alguém esqueceu o aniversário dela. Vai dar uma super atenção toda vez que alguém fez uma festa e não convidou. Toda vez que tiver alguma situação de alguma rejeição, ela vai colocar um holofote naquilo, ela vai perceber muito e vai sentir muito. Agora, todas as outras situações onde ela foi acolhida, onde as pessoas lembraram dela, onde deram parabéns, onde reconheceram tudo de bom que ela fez, ela vai... ela vai quase que esquecer. Ela vai dar pouca importância pra isso. Ela vai achar até que é falsidade. Ela vai achar que a pessoa tá fazendo isso pra me agradar. Isso é o padrão de manutenção. Onde ela tá sempre dando muita atenção e muita importância e considerando como verdadeiro tudo aquilo que acontece na vida dela, que de alguma forma tá confirmando aquela primeira sensação que ela teve em algum momento da vida dela, né? Que nesse exemplo é de que ela não seria uma pessoa importante. Evitação é quando a pessoa não entra em contato com aquilo que aconteceu com ela. Ela foge, ela cai fora e o que também não é interessante, o importante é que você entenda e elabore. Porque se você tentar evitar demais, você acaba fazendo coisas que nem, por exemplo, você pode conviver com uma pessoa agressiva, porque você tem um padrão de agressividade dentro de você, você viveu com pessoas agressivas, você teve uma família agressiva e agora, na repetição, você se envolve de novo com uma pessoa agressiva, só que você faz de conta que ela não é agressiva, não. Você fala, ai, não tem problema. Não, eu tô acostumado com isso. Ah, não falou por mal. Você dá desculpa com uma pessoa que não pediu desculpa. Ou você começa a se anestesiar de outras formas. Bebe demais, começa a usar alguma substância ilícita, você começa a fazer coisas de forma que você não entre em contato com essa, ou tente não entrar em contato com esse sentimento doloroso que existe dentro de você. É uma forma de manter o ciclo, de não quebrar. Você continua nele. Você não supera, você não vive, você não vai pra frente. E o último, a compensação, onde a pessoa, ela dá a impressão de ela ter um problema exatamente oposto ao que verdadeiramente ela tem. Então, por exemplo, uma pessoa com todo um padrão de dependência emocional, ela foi criada nessa dependência, ela foi colocada como uma pessoa frágil, ela se sente precisando de ter alguém pra carregar ela emocionalmente, o que ela faz? Ela passa a vida sozinha. Ela passa a vida naquela sensação, ou naquela impressão que passa pras outras pessoas de ser uma pessoa totalmente independente, ela não precisa de ninguém, ela não quer ninguém na vida dela. Só que no fundo, a verdade é o oposto disso. Ela tem tanto medo de se tornar dependente de alguém, de precisar de sofrer com isso, que ela não se conecta a ninguém. Que ela passa uma vida dando a impressão de que é a independente. Percebe que também é sofrimento? Também não funciona quando, não tô dizendo que toda pessoa independente tá compensando alguma coisa. Eu tô dizendo que existem situações onde a pessoa pode tá fazendo isso de uma forma exagerada e sem perceber, e total inconsciente. Então, ter a consciência disso, você... A terapia é um dos caminhos pra fazer isso, né? Pra tomar contato com esses processos, com essa maquiagem psicológica que a pessoa coloca aí em volta dela, pra tentar viver com a sua dor, que nada mais é tudo isso que eu falei do que uma tentativa de lidar, de viver, de conviver, de arrastar essa dor da forma mais suportável possível, sendo que existe um outro caminho, que é olhar um pouquinho mais de frente pra ela e superar e falar, agora acabou, agora foi, agora eu vou viver livre disso tudo, agora eu vou construir a minha família feliz, mesmo não tendo vindo de uma família feliz. Eu vou quebrar o padrão, eu vou quebrar o ciclo. É possível. Sou Marisa de Abreu, sou psicóloga, eu mesmo não atendo, mas eu apresento o meu site, tem uma equipe bacana, fica à vontade pra conhecer, tem o link aqui e aqui, o WhatsApp pras informações. Obrigada por me ouvir.